Meu amor, quem diria, hein, que seis anos depois daquele pedido de namoro, em um sábado de carnaval, lá em 2017, estaríamos aqui, nos casando. Então, aqui estamos hoje para festejar e comemorar nossa união. Tenho certeza que seguiríamos nossa vida com muito amor, companheirismo e respeito. Quero te fazer feliz e que a gente tenha muitos e muitos anos de vida para seguir buscando nossos sonhos. Eu estou muito feliz por tudo que vivemos e construímos até aqui. Te amo. Linda, nosso grande dia chegou. Quando comecei a escrever os votos, pensei, o que eu vou falar na frente dos nossos amigos, da nossa família, que são as pessoas que mais amamos, as pessoas com quem mais nos preocupamos. Sinceramente, não sei se porque estou emotivo esses dias, o primeiro pensamento foi lembrar de tudo de bom que vivemos. E assim concluí que a vida é maravilhosa e que tenho que agradecer por ter você na minha vida. E assim concluí que a vida é maravilhosa e que tenho que agradecer por ter você na minha vida. Você é atenciosa, você é carinhosa, amorosa, mesmo sem ser muito romântica. Compreensiva. Você é mais corajosa e guerreira do que você mesmo imagina. Prometo te amar, te respeitar, te apoiar e acompanhar nos nossos desafios e aventuras. Principalmente cuidar da polis dos nossos filhos. Minha linda, casa comigo. Marido e mulher, esposa e esposo, Que a vida dê a vocês o que houver de melhor e tudo que existe de melhor.